aceita que dói menos, Robert Pattinson é o batman ponto final, mas um herói sem um vilão não é ninguém e a pergunta que não quer calar é quem é que vai ser o vilão do filme do batman? rumores nos bastidores dizem que a Warner está de olho em quem? no ator Jonah Hill, não importa qual vilões querem o Jonah Hill, vocês já viram por aí em outros canais só que o cara meteu o louco né, pediu uma fortuna e agora surgiu um impasse será que a Warner paga o que ele está pedindo? mais do que o próprio Robert Pattinson? vamos conferir essa 30 agora galera o último tema do Nerd ao Cubo é level up e olha só esses itens irados que eu ganhei, como vocês já sabem eu vou começar com o que eu mais gosto que é a camisa nerd, esse mês veio essa camisa muito bonita do Mega Man, aqui galera, uhuuu veio também um boné pokémon red, uma estrela anti stress do Mario bros, uma pulseira de silicone level up e um belíssimo livro do God of War, é irado não é? você quer saber como é que eu ganhei esses itens? então se liga, a Nerd ao Cubo envia todo mês para os assinantes, itens nerds exclusivos, sempre com uma temática diferente o tema dessa caixa foi level up e do mês que vem vai ser apocalipse o que será que vai vir hein? acesse o site está na descrição e faz a sua assinatura também, você paga a partir de R$ 79,90 mais frete e recebe mais de R$ 150 em produtos Ei Nerd Trunks, Peter aqui, Jonah Hill é aquele cara meio bochechudo né, que começou a carreira fazendo comédia, quem é que não lembra dele lá em Superbad? em ligeiramente grávidos, antes da lei, pois é, hoje o ator está com a corda toda, ele virou diretor, foi indicado duas vezes como melhor ator coadjuvante, enfim o cara cresceu, cresceu né? e a Warner quer ir em The Batman, pô casa bem, imagina um pinguim com o Jonah Hill, seria maneiro pra caramba, vocês viram na imagem aí, ficou maneiro pra caramba a trajetória do cara é até parecida com a do próprio Robert Pattinson, ficou marcado por um tipo de papel deu a volta por cima com filmes mais sérios e agora tem a chance de começar de novo e aí, será que ele topa? será que a Warner paga? e ele vai ser quem no filme? vamos ver isso nesse vídeo, só não esquece o joinha e de se inscrever no canal, você já tá me vendo já há um tempo né, mas ainda não se inscreveu, como é que pode uma coisa dessa? pode, não pode, obrigado de coração por você estar sendo inscrito agora, vamos lá o que se comenta em Hollywood é que a Warner mandou o convite pro Jonah Hill chamando o cara pra entrar no elenco do filme do Batman ele poderia ser o charada ou o pinguim na produção, um desses filões ficaria com o ator, a proposta foi feita, mandaram essa proposta pra ele mas o que se comenta bem é que o Jonah Hill pediu 10 milhões de dólares pra entrar nessa jogada, é dinheiro pra caramba e a conversa teria ficado tipo por isso mesmo, ele não quer baixar esse preço, vai ser isso e acabou, a Warner não sabe se paga aparentemente ainda estão negociando o contrato e o martelo não foi batido, não decidiram nada vocês já viram que a produtora não está com essa pressa pra esse filme, vocês já viram isso, foi uma novela pra contratar o Robert Pattinson e pelo visto vai ser uma novela também pra fechar com o Jonah Hill, lógico, se fechar com o cara, a galera vai ser bom pra caramba em termos de salários em produções desse tipo, em grandes produções de super herói, nenhum salário tão alto assim é, tu pega por exemplo um filme do UCM e os atores ganham muito mais do que isso geralmente só que tem dois probleminhas aí, vamos lá o primeiro problema é que fontes revelaram que esse valor, esses 10 milhões de dólares seriam mais que o dobro do que o Warner vai pagar pro próprio Robert Pattinson pode isso? Robert Pattinson ganha menos do que o vilão? o vilão pode ganhar mais do que o herói no filme que tem o nome do herói? não é estranho isso? eu consultei aqui minha produção, sim rapaz, o Inés tem produção e a resposta é sim, isso pode acontecer isso inclusive já aconteceu na franquia do Batman, no filme de 1989 o Jack Nicholson que fez o Coringa faturou mais que o Michael Keaton que era o Batman o Keaton recebeu 5 milhões de dólares e o Nicholson tirou um salário de cerca de 6 milhões de dólares sendo que o papel dele tinha só 585 palavras, menos que o roteiro do oi nerd rapaz isso não dá nem meio vídeo aqui do canal, na boa visualiza galera, Jack Nicholson tirou 6 milhões de dólares para falar menos da metade de um vídeo do oi nerd eu estou na profissão errada, não é possível, me bota lá e eu ainda falo rápido, imagina se eu estou nesse vídeo porque está cheio de youtuber que demora para falar, mas eu falo rápido o meu ia estar ali mano, um minutinho de vídeo e não foi só isso, para fazer o Coringa o ator também impediu a parte dos lucros da produção considerando que Batman foi um dos maiores sucessos de bilheteria lá de 1989 você consegue imaginar como é que ficou a conta bancária do Jack Nicholson ele tirou ali 60 milhões de dólares ficou rindo à toa de verdade concorda? você achou que ele ficava rindo só no filme? ele saiu do filme correndo muito mais do que quando ele era Coringa não, imagina, imagina eu estou com 60 milhões de dólares, tu nem consegui parar de rir só de pensar tu já está rindo, não está? o segundo problema para Warner, no caso do Jonah Hill é que ele não é o personagem principal ele provavelmente nem é mesmo o vilão principal da história aí complica o que se sabe sobre The Batman é que o Warner quer fazer um filme em que apareçam 6 vilões ao mesmo tempo enquanto o Homem-Morcega investiga quem é o culpado por uma série de crimes tem lá 6 vilões, 6 vilões, então se cada ator for pedir 10 milhões para aparecer no filme vai estourar o orçamento só com o ator os caras vão trazer os vilões vai falar o vilão Batman você fica não dá para descontratar nesse primeiro filme, vai ter só vilão também não dá para você pagar 10 milhões para 1 sem o resto do elenco ficar chateado ah pagou 10 conto para o Jonah Hill mas só pagou 4 para mim Warner, Mook e Rana, eles vão falar isso, concorda? imagina você estar lá, eu sou vilão também porque vai pagar 10 para o cara e 4 para mim? com 6 vilões também é claro que cada um vai aparecer só um pouquinho olha isso, pagar 10 milhões para o cara falar sei lá 500 palavras é brincadeira tá achando que é o Jack Nicholson? na época o Warner pagou essa soma gigantesca foi o Coringa porque estava inaugurando o gênero dos filmes de herói né fora que é o Jack Nicholson né, era o primeiro filme do Batman lá em décadas o nome Jack Nicholson dava peso para o filme sabe, tipo vendia bem igual você trazer um David Beckham para o teu time as pessoas queriam ver o Coringa dele eu curto o trabalho do Jonah Hill mas eu não acho que vai ter filão na porta com gente querendo ver o charada dele o pinguim dele sei lá, o cara tem que dar desconto nesse valor aí cara, porra, baixa o valor aí a grande verdade é que o ator não precisa desse papel como eu falei ele começou uma carreira de diretor agora de repente ele chutou alto para a Warner não chamar né, se chamar ele vai falar assim caramba me chamar agora eu tenho que ir porque vão oferecer o dinheiro e ele vai falar o que? mas se a Warner ainda está pensando é porque o interesse é grande sim, querem o cara, querem o Jonah Hill The Batman estreia em junho de 2021 ainda tem muito chão pela frente, muita contratação, muita especulação sempre que tiver algum rumor forte logicamente alguma notícia do filme logicamente eu vou trazer aqui pra vocês eu acho que essa contratação do Jonah Hill vai prosseguir eu acho que ele é forte candidato mesmo a ser o pinguim né, eles levantaram esse hype estão falando que gostam de dinheiro, mas vocês conhecem como é que é os bastidores eles gostam de fazer hype, eles gostam de levantar notícia põe nerd fazer vídeo né, pra gente conversar fã pra fã obrigado de coração galera, vocês são fera porque vocês que estão me vendo hoje pela primeira vez estão se inscrevendo aqui, eu vou até pro meio hahaha, valeu galera todo dia aqui estamos rumo aos 10 milhões de inscritos demora um pouquinho mas a gente chega lá nossa, se você se inscrever a gente chega mais rápido né tamo junto, valeu galera, fui! ativado 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 ativado